É verdade? É verdade? A minha aventura? Sim A minha visão na frente É verdade? A minha visão na frente Um deles Passo Um deles 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 O que é que vem aqui? O que é que vem aqui? O que vem aqui? Por que eu já fiz aqui. Aqui vem de volta um pouco de volta. Oh, oh. O que é que vem aqui? Um pouco de novo. Um pouco de música. Tudo bom. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sous-titrage Société Radio-Canada É, dois e um ar Zwei etagen de pôs Zwei etagen Zwei etagen Zwei etagen Música 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 Música